É tarde da noite, o sono não vem Dormir não consigo, pensando em alguém Que vive distante, neste mundo além Será que perdestes o sono também? Se estás acordada, goste esta canção Que fiz pra você, com tanta emoção Recordando os tempos, de nossa união Vivemos agora, a separação O vento que sopra, murmura o meu nome Não posso chorar, porque sou um homem O nosso filhinho, tem meu sobrenome Vivendo distante, a dor me consome Mesmo separados, quero te implorar Pelo amor de Deus, que irá me escutar Não deixe o menino, de me se lembrar Pra ser mais feliz, em viver e amar Se estás acordada, goste esta canção Que fiz pra você, com tanta emoção Recordando os tempos, de nossa união Vivemos agora, a separação O vento que sopra, murmura o meu nome Não posso chorar, porque sou um homem O nosso filhinho, tem meu sobrenome Vivendo distante, a dor me consome Mesmo separados, quero te implorar Pelo amor de Deus, que irá me escutar Não deixe o menino, de me se lembrar Pra ser mais feliz, em viver e amar 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 Pra ser mais feliz... Pra ser mais feliz... Pra ser mais feliz... Obrigado.